As placas espalhadas por todo o centro de Aracaju avisam sobre as regras para estacionamento de veículos. Mas desde o início desse ano o sistema está funcionando de forma deficiente. Achar um operador para pagar o bilhete tem sido uma tarefa complicada. É difícil encontrar. Antigamente a gente pagava nas lojas e agora só paga eles. O serviço é realizado por uma empresa terceirizada com contrato com a prefeitura de Aracaju. E o problema já chegou também no órgão fiscalizador municipal. Nos últimos cinco meses nós fizemos diversas avaliações, estamos fazendo acompanhamento quase que diariamente. E está realmente identificado que o número de operadores de atendimento ao público está deficiente. Em alguns casos o motorista tem sua placa cadastrada no sistema de parquímetro, mas na hora de efetuar o pagamento não encontra o operador. Segundo a SMTT, nesses casos não há ônus para esse usuário. A empresa comunica a SMTT, a SMTT traz a responsabilidade para ela, porque a responsabilidade não foi do cidadão, é da empresa, operadora. Automaticamente se ele for, tiver alguma penalidade a SMTT cancela essa penalidade. A superintendência de trânsito espera até o final desse mês uma solução da empresa para o problema. E até o mês que vem regularizar de vez a situação. Já tivemos diversas reuniões com a empresa, a administradora do parquímetro, e que essa empresa se comprometeu e nós negociamos isso, que seja no mínimo dobrado o número de operadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gat Инdia